Todos sabemos, se for erguido, eventualmente, porque está a ser investigado, não sabemos o desenrolar destes acontecimentos, porque como diz, nunca foi ouvido e que saibamos também, este processo não foi arquivado. Portanto, se for constituído, erguido, eventualmente, vai demitir-se, como podia demissão de outros? E como digo, isto é estar a confundir os factos e os factos são. Não estamos a confundir os factos, os factos são. Neste momento não é erguido, já todos percebemos isso. Mas se for constituído, erguido, eventualmente... Vamos falar de factos, eu não sou erguido. Factos, o Presidente do Governo é erguido. O Presidente do Governo que é erguido... António Costa também não foi constituído erguido e demitiu-se. Pois, e aliás, o Presidente do Governo devia fazer, como digo, o Presidente do Governo... Aquilo pergunta é se também o faria. O ainda Presidente do Governo, Miguel Albuquerque. Para o que for, pergunte-lhe, claramente. Se me deixar responder, se me deixar responder, eu respondo. O Miguel Albuquerque, que é Presidente do Governo e que disse à data que António Costa não tinha condições para continuar a frente do país, demitiu-se, mas agora, estamos a falar de Paulo Pouco. Porque está agarrado ao poder por uma razão muito simples, vou lhe dizer... Aquilo que volto a lhe perguntar, claramente. Se for eventualmente constituído erguido, vai demitir-se? Não há comparação, como digo, não há comparação sequer, sequer. Mas não vou fazer comparação com ninguém, estou simplesmente a lhe perguntar. Se for constituído erguido, se vai demitir-se? Não há comparação dos factos entre Miguel Albuquerque, que foi erguido... Mas há uma comparação com o António Costa, Primeiro-Ministro, que ainda estava a ser investigado e que se demitia. Não, mas cá está. Miguel Albuquerque, como digo, que é erguido... Qualquer povo não vai responder à minha pergunta. Não, eu já disse, eu não sou erguido... Mas eu estou a perguntar se for constituído. Os factos sobre Miguel Albuquerque não têm nada a ver sequer com aquilo que foi a denúncia feita em 2018. Estou-lhe a perguntar sobre Paulo Couto. Eu já fui claro quanto a isto. Eu não fui detido, nem sou erguido, nem fui ouvido. Da mesma maneira que António Costa também não foi nenhuma dessas situações... Não, e se Miguel Albuquerque disse que deveria-se ter demitido, ou devia-se emitir, e agora os vistos querem agarrado a poder. Posso dizer das suas palavras, se for constituído erguido, não se vai demitir então. Eu já disse que não sou erguido. Eu sei que não, mas se for... Não sou erguido. Pronto, nem acha que vai ser. Não, e que repare, toda a gente pode ser erguido. Eu fui erguido no caso do Monte, e depois o processo foi arquivado. Aqui a questão não é o facto de ser erguido, é a natureza dos factos. E Miguel Albuquerque tem 2% e 8 crimes, e 8 crimes, e vai até responder à justiça sobre 8 crimes de corrupção. Obrigada, Paulo Cafofo. Muito obrigado. Boa noite.